MÚSICA Ratchet, a bomba tem o poder de 5 pilotons. Detonar isso perto da sala dos heróis seria catastrófico. Então é melhor ir rápido. Matem o Lomax! Não tem jeito de aproximar da bomba! MÚSICA MÚSICA As bombas são acionadas por proximidade. Elas vão detonar ao chegarem à sala dos heróis. Entendo. Então é hora de dar uma passadinha por lá. MÚSICA Isso é incrível! E agora? Salto de paraquedas no território inimigo? Treinamento de combate suborbital? Tudo a seu tempo, novato. Agora é o treinamento básico. O capitão projetou esse curso de ginástica para nos ajudar a ter a melhor condição física. MÚSICA MÚSICA Boa sorte! MÚSICA 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 O que é isso?